O Dirceu, falando então dessa logística, Copa da Primeira Liga, mal deu tempo de comemorar, descansar o jogo, enfim, agora tem uma semana inteira pela frente. O que vocês planejam para esses próximos dias? Realmente foi tudo muito corrido, né? Depois do título, o jogo acaba tarde, adrenalina alta, não consegue dormir, não tem jeito. Aí na outra madrugada, que era madrugada para se descansar, viagem 4 horas da manhã. Mas, enfim, o calendário está aí, a gente sabia que ia ser assim. E ainda bem que foi dessa forma, né? Talvez se a gente tivesse saído antes da Primeira Liga, não teria passado por isso. Mas, graças a Deus, foi tudo certo. Mas, infelizmente, nesse jogo, as coisas não aconteceram como nós planejávamos, né? Um primeiro tempo muito bom, na minha opinião, onde nós jogávamos melhor. E, infelizmente, no final do primeiro tempo, um erro individual acabou abalando um pouco a nossa equipe. Coisa que a gente conversou muito no intervalo, no segundo tempo, voltamos até que firmes ali. Mas, no lance de bola parada, acabamos pagando o preço. E, depois, no 2x1, a gente teve que sair um pouquinho mais. Criamos poucas oportunidades até, porque a equipe do Criciúma se fechou bem. E, infelizmente, não conseguimos um empate, muito menos reversão do placar. Hoje, você olha, esse primeiro gol do Criciúma, o que aconteceu? Claro, foi um lance individual, um erro individual meu, o único estúdio meu. Acho que não foi falta de comunicação, porque eu sabia a presença do atacante ali. Acho que, talvez, pelo fato do primeiro lance, ele veio para cima de mim, ele deu um carrinho. Eu esperava que ele desse o carrinho também e, assim, eu conseguiria sair livre da jogada. Mas, infelizmente, não aconteceu. Acho que, se for ver, na maioria das saídas de bola durante o jogo, até mesmo no primeiro tempo, as coisas deram muito certo. Criamos oportunidades com algumas bolas até saindo ali de trás. Mas, infelizmente, naquele momento ali, acho que foi um momento ruim para mim, onde eu fiz a pior escolha e acabamos pagando o preço caro por isso. Júcio, infelizmente, é uma derrota, mas parece que não caiu muito para os torcedores. No entanto, que vieram até vocês aqui com carinho, a prestigiar. Qual é a importância para vocês, no pessoal, esse carinho da torcida, mesmo diante de uma derrota? Acho que são torcedores que nos conhecem, né? Que sabem a nossa índole, a nossa maneira de trabalhar e sabem que o erro pode acontecer. E jamais eu cometer um erro daquele ali de sacanagem, de mafendão. Eu fui tentando fazer o que eu achava, na minha opinião, que era o melhor naquele momento. Infelizmente, não aconteceu e acabamos pagando o caro por isso. Mas o torcedor sabe identificar, esse torcedor sabe identificar o lado humano, o lado do profissional. Que a gente honra a camisa em todos os momentos que a gente está dentro de campo com a camisa do Londrina. E nesse jogo não foi diferente. Infelizmente, aconteceu um erro e eu volto a repetir que a gente pagou o caro por isso. Júcio, com mais tempo para trabalhar, você acha que o Londrina consegue ter condições de fazer um bom jogo contra o Juventude lá em Caxias? Tenho certeza disso, certeza disso. Porque o maior problema nesse momento é você ficar querendo monstros, ainda mais da maneira que foi. Isso aí o nosso grupo é muito maduro. Acho que o apoio, principalmente, que o grupo me deu por ter errado naquele momento foi fantástico. Isso daí dá um crédito ainda maior para o próximo jogo, que eu tenho certeza que nós estaremos ainda mais fortes do que nós tivemos nesse último jogo.